E aí, Silvio! Dá um bom dia pras mulheres do grupo aí. Ah, mas essa desgraça, não só pra soltar. Isso não é uma desgraça pra mim. Dá, moço! Não vou dar soltar de nada. Todo dia dá pra ir sempre pra aqui. Pra aqui dá um bom dia, mulher de grupo. Não tô vendo ninguém. Dá um beijo pra elas. Elas não tem que mandar beijo pra mim. Não é uma beijo pra elas. O cara é trabalhador igual a Silvio, ó. Já me tem que fazer essas desgraças. Essas misérias. Como é que é, Silvio? Pera aí. Como é que é, Silvio? O que você comeu? Matruz. Matruz? O que é que é isso? Matruz de fazer doce. Mavicardeno. E é gostoso. É. É. Matruz eu comi lá em cima, lá em cima de Bel. Quer ver? É. Agora dá uma boa tarde pras mulheres do grupo aí. Boa tarde, mulher dos grupos. Ha, ha, ha. Você sai da troca, vem e vem cumprir a outra. Desgraça. Engraça tudo. Essas mulheres do grupo só falam, mas eu mando um abraço pra elas e um beijo. Nunca mais elas aparecem. Manda sair do vapo, vapo. Mas eu tô tendo vapo, vapo. Tá tendo vapo, vapo? Nossa. Tô tendo vapo, vapo? Onde é que é isso? Lá no Joia. É lá no Joia? Aquela desgraça. Eu fui lá na casa desgraçando aqui a Joia. Eu não fui mulher lá não. Eu vou levar você lá hoje. Aquelas cascarias ficam lá no final do Joia. Uma hora eu vou ir lá através e eu vou fundar lá dentro. Nossa senhora. Ah, eu fundar lá dentro e caçar ela. Vocês vai ver. Mas eu vou gastar essas desgraças aqui dentro. Eu estava comprando hoje esse rio. Comprando coisa de nada. As cascarias no meio da rua. Nós só tem manhã bonita, o senhor. É. Deixa eu chegar lá pra vocês verem. Se tivesse a bicicleta eu ia baixar lá agora. Vocês verem? Caiu no asfalto e empolgou as mulheres fora. Se cair no asfalto você machucou. Silvio. Ah, Silvio. Cadê as mulheres? Não sei. Essas mulheres gostam de mandar cara pra mim. E sabem que eu sou rapaz sorteiro. Quando não tem mulher não tem nada. Só vi somar um recado e não vê ninguém. Mas eu resolvi minhas coisas em dias. Você já foi lá no grupo? Eu não. Você tem que ir no grupo. Fazer o que no grupo? Fazer o que lá. Mandar um alô pra eles? Aí Céssio vem trazer uma bicicleta pra mim aqui. Mandar uma bicicleta pra mim. E eu nisso e eu estou lá. Porque de pé eu não vou andar mesmo. É. Como é que o Gui não está de pé? Ess que sabe. E lá tem as, moço. Uma mais bonita que a outra. É. Pois é. Eu estou querendo ir lá. E como é que eu vou? Eu não aguento caminhar de pé. Meu pé é quebrado aí, ó. É? O osso estufado aí, ó. Vim, moço. É. Eu não aguento caminhar. Como é que o pé caminhar? Agora de bicicleta não. De bicicleta eu vou embora. Então você tem que deixar o recado pra eles. Pois é. Aí eles compram uma bicicleta lá pra mim. E manda eu trazer, manda eu ir lá. Ou eles vêm trazer, eu manda um trazer. Porque eu não vou andar de pé atrás dessas não. Agora se eu saber dirigir um carro. Eu mexer tudo quanto é cidade. E... Ou uma moto mesmo. Não sei mexer com aquilo. Eu não. Ou um cavalo. Ou um cavalo também se aguenta ir lá. Caindo no asfalto não seria tá. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. É. 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 Onde você quebrou os pés? O anterior. Até antes. É, só uma bicicleta que... É. Travou uma bicicleta. Travou a catraca. Pra lá de lá baixo, comigo. E eu caí de bucha e quebrou meu pé, ó. Nossa! E meu pé saiu pendurado. As mulheres do grupo Carstano Silva, sumiu Reclamando Sumiu, sumiu, a casa não vem atrás Porque eu não vejo ninguém Você não fala onde você está Quem sabe quando é que eu estou aqui no Santa Cruz Você quer Santa Cruz É A casa não tem coragem de viajar Não gole eu E eu não tenho nada errado pra mim Eu não canto, sai nem outro E eu não Você é do Trânsito, né Silva É, eu sou do Trânsito Nada me segura E eu compartilho pra cantar fora Aí que eu vou mais que é depressa Mandar um abraço pra sorteira do grupo Um abraço apertado E um aperto de mão Vocês querem? Mandar o filho da sua boca tudo de batom Rodrigo veio te chamar de uma taxa de funcional Deu um beijo E ficou É o retratinho da poupa da gente na cara Ele é o retratinho da poupa da gente na cara Ele é o retratinho da poupa da gente na cara Ele é o retratinho da poupa da gente Eu sou solteiro do grupo Eu sou solteiro Nunca pensei uma mulher da minha vida e namorada eu não tenho Qual você não vai acontecer? Eu nem sei como é que ela chama Se você só tiver, não sabe o nome dela Eu ia até atrás dela Como é que eu vou? Eu não tenho Mas eu ia até sem entender as coisas Ei, não beijo pras mulheres do grupo, Silvio Não beija desgraça nenhuma Não beija a gente, não Manda um beijo pras mulheres do grupo, Silvio Tomar no rabo dela Fica melhor Aqui, ó Dá um beijinho aqui, mano Não beija bosta nenhuma, não Dá um beijo tchauzinho Fala, Silvio Aqui o homem trabalhador, olha Dá bom dia pras meninas do grupo Bom dia pro povo do grupo Eu quero, mas eu sou desgraça não Como é que eu sou desgraça? É, um bom no enxado Manda um beijo, um abraço aqui, mano Não dá um beijo pra desgraça nenhuma, não Eu já ando beijado no cabo da enxada Dá um menino tchauzinho Aí eu tô rapaz solteiro até hoje Não tenho desgraça nenhuma, não Eu quero, mas trabalhando é pelo mundo E eu é Não desgraça nenhuma, não Você não precisa de mulher, não Não precisa de mulher, não Você é mulherada É mulherada toda a vida Ô, homem trabalhador, viu As mulheres gostam de homem preguiçoso É um trabalhador, eu não gosto, não Né, Silvio Desde lá na dona Crelsa Eu limpava a terra também pra ela lá E até moia muito de café pra eles lá E eu moiava É Por que você tá xingando aí, Silvio? Tô cortando a linha Já derrubo um pau ali É? Já derrubo aqui o pau É agora É? Agora cedo que eu tenho que ir lá pra cima É E essa fogueira aqui? Ficou uma janela e o bicho caiu bonito E essa? Eu caiu o coi da base A negra do qual é desgraça nenhuma Aí derrubou o pau e eu tenho que ir embora Derrubou Como é que você fez com o pau? É Ficou uma janela Ficou assim É Que o pau lá já tá mais grato Desde lá do que o pé Eu marquei ele É o volante da cedida Vou derrubar ele É E onde eu ir pra riba Que Ó Quando derrubar ele Aí eu vou pra riba Aí Ficou uma janela E o bicho deixou pra riba Eita O bicho caiu bonito Como é que ele fez? Eita Eu coi da base Desgraçado Os caras dizem que tem mais Que derrubar o pau Os caras Fez no machado Eu derrubo O que você achou batata Pra você assar nessa fogueira? Lá em cima Lá tem uma batata Que eu mesmo plantei Pra comer agora No mês de junho É Que agora já é mês de junho Já é pra arrancar Não é? Ô moço capaz Ir na tua casa Sua Não tem batata Lá tem é muita moço Mas não tem quem arranca Ô ô ô E eu vou lá arrancar Vai lá Viu? Aproveita e dá bom dia Pra as mulheres do grupo Bom dia as mulheres do grupo E como é que você está aí Você está onde? Você está lá no Jóia Pra cima Que atuji E eu vou lá E eu passei lá Esses dias lá Mas eu estava de cá Agora eu estava de bicicleta Eu tinha passado lá E eu estava de cá E a gente de cá Não vê nada E eu passei lá Esses dias É no caturinho Passou Você viu ele Por que você não entrou lá? Amor Eu não sei não Que eu estava no carro Não Eu só estava de bicicleta Eu tinha estado lá dentro Sim É lá Mesmo no Jóia Passou Mas eu estou de pouca coisa É mesmo no Jóia Ó Silvio Meta a mão aqui Vê se você é o mesmo E eu? Na terra Vem cá amor Tá Os meus bons negócios Não tem mais que você vê Depois eu vou mexer Olha eu aqui pertinho Olha eu pertinho Oi Não Silvio estava bravo comigo moça Por que você estava bravo comigo? Porque você põe a minha ataba A ataba é do nosso trabalhão O nosso trabalhão Olha lá O toque dela lá Aquilo é o banco que estava ali E quem vai ficar sentado em banco Uma hora dessas? Ué E você vai passar o meu fogo lá E quem vai sentar? Você é no chão? Quem vai quentar fogo O salão quente desse O arqueiro é de noite Mas de noite você vai ataba lá Ninguém vai trabalhar de noite Coitado Ah E pra cá rapaz Vai lá Vai lá Vai lá cutucar Desde eu sinto pequeno Eu era pisciniquito Assim um toquinho Diz que você O negócio aí Você está parecendo uma rapariga Você não sabe? Lá na casa Lá na casa da irmã minha E eu vestia Eu vestia a saia dela Eu ficava lá na torneira Lá vazia Oh meu Deus do céu Só faltou um batom agora Né? Oh Stoff Arruma um batom ali pra ele Passa batom na boca não Passa moça Você está parecendo uma rapariga? Eu vestia das meninas De luta, de leninha, de rosana Eu juntava aquela montoeira Vem vai vir Eu saio ver você Eu sei que eu vou 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 Eu vou me dar caminhada de jeito Oh Ah Ah Encontre o cu Crapado Encontre Cutou o cara na espora Chega o bicho na espora AAAAAAAA! o 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